Bom dia a todos, saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Muito bem, hoje a nossa aula vai ser sobre finanças, sobre dinheiro. Eu não sei vocês, mas essas aulas da classe de casais têm sido bem desafiadoras para a minha vida. A gente está pensando muitas coisas, está trabalhando muitas coisas e pelo menos na minha vida, na nossa vida da casa, tem sido uma bênção. Eu não sei na vida de vocês. E para quem está dando aula, o desafio é maior, porque a gente começa a estudar um tema e aí a gente vê assim, nossa, como a gente está errando muito, né? E esse daqui talvez seja um tema desses, né? Que você esteja errando. Vamos primeiro aqui ler um texto, da Láia Eclesiastes, capítulo 5. Vai ser um texto assim só para a gente se motivar, tá bom? Hoje eu vou precisar da ajuda de vocês. Eu coloquei alguns textos bíblicos assim, né? Não vai ser assim uma exposição do texto bíblico que a gente vai ler aqui. A gente vai voltar nesse textinho que a gente vai ler agora, em alguns versículos dele. Mas não vai ser assim uma exposição. Então a gente vai ver vários textos bíblicos da Bíblia. Então eu vou pedir para, quando aparecer aqui, quando eu falar, alguém já abre o texto, um negócio ser dinâmico assim, e já ler e tal, para poder ficar mais rápido. Eclesiastes, capítulo 5. A partir do verso 10. Eu adoro o livro de Eclesiastes. Ele estica-se o nosso entendimento a ser de algumas coisas, do nosso coração. Diz assim, Eclesiastes, capítulo 5, a partir do verso 10. Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. E quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. Que mais proveito, pois, tem os seus donos do que os veem com seus olhos. Doce é o sono do trabalhador. Quer coma pouco, quer muito. Mas a fartura do rico não o deixa dormir. Grave mal vir debaixo do sol. As riquezas que seus donos guardam, para o próprio dano. E, se tais riquezas se perdem por qualquer má aventura, ao filho que gerou, nada lhe fica na mão. Como saiu do ventre de sua mãe, assim não voltará. Indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Também isto é grave e mal. Precisamente como veio, assim ele vai. E que proveito que vem de haver trabalhado para o vento? Nas trevas, comeu em todos os seus dias, com muito enfado, com enfermidades e indignação. Eis o que eu vi, boa e bela coisa é comer e beber e gozar cada um do bem, de todo o seu trabalho, com o que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu. Porque esta é a sua porção. Quando ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, ele deu poder para Deus comer e receber a sua porção, e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Porque não se livrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. Vamos orar? Pai Santo, nós te honramos, Deus, pela Tua Palavra. Obrigado, Deus, pelo sermão de hoje de manhã, tão confrontador, que nos repreendeu, e que possamos praticar a Tua Palavra. Te pedimos, Deus, o auxílio do Santo Espírito neste momento de aula, que o Senhor adoce os nossos corações com a Tua Palavra, que o Senhor também nos repreenda, nos corrige, nos eduque por meio da Tua Palavra, que Ele peça em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então a gente vai falar sobre dinheiro, sobre finanças, no casamento, na família. E finanças está muito ligado à questão do trabalho, né? Eu não vou falar muito acerca do trabalho, da visão cristã do trabalho, Isso já tem lá no canal da nossa igreja, lá na aula de... na classe de cosmovisão, que a gente gravou lá, tem uma aula específica sobre a visão cristã do trabalho. Então eu só vou indicar mesmo que vocês assistam essa aulinha lá que a gente deu sobre cosmovisão cristã aplicada ao trabalho, certo? Isso vai, assim, compor de uma forma bem bacana a aula que a gente vai ver aqui. Muito bem, essa aula, ela é influenciada pela filosofia econômica do Július Roque. Alguém conhece? Não, esse é o meu. Só não comprar nada, porque se não tem maior. Né? É não. Olha só que interessante. Essa pesquisa aqui. Como acabar com as vidas de casal por causa de dinheiro. Se você pesquisar no Google, finanças, casal, alguma coisa desse sentido, você vai ver várias matérias a respeito disso aqui. Pesquisa mostra que metade dos casais se desentendem por causa das finanças. Veja o que eu esqueci dessa. Olha só, compartilhar uma vida a dois, por si só, já é um grande desafio. As dificuldades podem ser ainda maiores quando o assunto é dinheiro. A pesquisa mais recente, realizada pelo SPC Brasil, em parceria com a Confederação Nacional dos Dirigentes Logísticas, revela que 48% dos casais brigam por causa de finanças, sendo que 51% culpam o outro pelo desequilíbrio financeiro. Claro, né? Outra pesquisa realizada pela empresa Slater e Gordon, o Reino Unido, com mais de 2 mil adultos, descobriu que as preocupações com o dinheiro são o principal motivo de divórcio no país. Então, como eu falei, se você pesquisar no Google, você vai ver várias matérias desse jeito, e você vai ver também lá que as finanças, o dinheiro, no casamento, na família, é o maior causador de brigas entre o casal. Muito bem, quais são aí os principais problemas que eles perceberam nessa discussão, nas brigas que tem aí. A primeira coisa que eles viram foi a questão da traição financeira. Ou seja, um cônjuge esconde do outro as contas, esconde do outro as dívidas. E aí, quando a omissão dos gastos é descoberta, aí acontece a briga. Como assim, né? Você tem comprado isso, você está escondendo isso, etc, etc. O cartão de crédito ali, a fatura do cartão de crédito fica escondida. Então, a traição financeira acontece bastante. Segunda coisa é o individualismo. que está muito ligado também com a questão da traição econômica, com a traição financeira. Nós temos aí, então, a questão do individualismo no casamento. O que é isso? É que cada um vive a sua própria vida financeira. Cada um dos cônjuges vive a sua vida financeira ali. Cada um se vira com os próprios problemas na vida financeira. Um não sabe quanto que o outro ganha, um não sabe com o que o outro está gastando. Eles podem até viver de baixo ali do mesmo teto. Só que tem um divórcio na vida financeira do casal. Cada um gasta com o que acha melhor e cada um se vira ali com os seus próprios problemas na vida financeira. A terceira coisa que tem aí na questão do casamento financeira, na área financeira, é o descontrole. Alguns não têm a menor ideia do que acontece no orçamento doméstico. Não tem planejamento nenhum para a conta atrasada, faz muita compra parcelada, compra muito por impulso, compra coisas pequenininhas no crédito e aí magicamente no final a fatura do cartão está estourada e aí de repente a pessoa se encontra em uma situação de endividamento. Então a questão do descontrole também está muito presente no casamento e na questão de finanças. Outra coisa que é percebida é a questão do consumismo e é inegável que a gente vive numa sociedade economicamente afluente. Ou seja, é no sentido de que há muitos produtos à nossa disposição e tem muita variedade dentro ali de uma categoria de produtos. Você vai precisar uma máquina de lavar para comprar? Misericórdia! É uma fonte de angústia de tantos modelos que tem. Aí você vê uma lá que tem 500 funções e aí você fala uau, que bacana, mas aí tem uma outra bem parecida que tem 501 funções e você fala não, essa aqui é melhor. Mas é 500 reais mais caro e aí você tem essa variedade de coisas. E nós somos expostos também o tempo todo a anúncios. Você está lá no Instagram vendo os stories a cada um ou dois stories que você passa e coloca lá um anúncio de alguma coisa que você precisa, de alguma coisa que você pesquisou. Um dia desse eu achei engraçado aquele aplicativo Wish, né? Que você compra acho que ele é na China, leva seis meses para chegar e ainda vem errado, né? Um negócio assim. E aí apareceu lá uma calça, tipo uma calça, balão assim, com a cara do Nicolas Cage. Toda estampada com a cara daquele atal americano, né? Ele sorrindo. Cara, que negócio mais esse risco? Quem vai comprar uma coisa dessa? Aí eu printei e mandei no grupo do WhatsApp, né? Dos amigos. Para que que eu fiz isso? Em todas as redes sociais o negócio ficou aparecendo indicando para mim a calça do Nicolas Cage. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Você fala perto do telefone que você está precisando de um sapato e um tênis? Aparece um anúncio lá no YouTube da Nex Shoes te mostrando o sapato e o tênis. O tempo todo estão sendo coletados dados da sua navegação, está sendo coletada a sua movimentação física para que seja apresentado para você um anúncio ideal. Só falando o microfone. Só falando. Exatamente. Isso é muito bizarro. Então vai aparecer para você algo específico que talvez te interesse. A nossa cultura é consumista. Especialmente na nossa época que alguns chamam a época que nós vivemos nós estamos vivendo o chamado capitalismo afetivo ou capitalismo emocional ou capitalismo terapêutico enfim qualquer uma dessas terminologias aí. O ponto é que é focado muito no nosso bem-estar o bem-estar psicológico naquilo que naquela experiência única que aquele produto ali vai trazer para você. Você vai se sentir bem ali consumindo aquele produto. E a nossa cultura ela passa para a gente sim um ideal uma ideia de vida boa. Ela passa para a gente isso. E aí a gente pode cair nessa armadilha de achar que se a gente não tiver determinadas coisas a gente não vai se sentir bem que a gente precisa ter aquilo ali a gente precisa ter um apartamento maior um carro melhor um computador melhor enfim um celular melhor para nos sentirmos bem e para mostrar para os outros que nós estamos bem. A gente pode cair nessa armadilha do consumismo. Outra coisa que foi notada também se de um lado a gente tem um descontrole se tem o consumismo do outro lado nós temos a avareza a pão-durice para ser bem claro os sujeitos só pensam em poupar poupar guardar dinheiro talvez ele nem saiba para que está guardando dinheiro mas é importante guardar é importante poupar aí o sujeito usa aquela cueca há 15 anos só do elástico e ele se concentra no meu Deus do céu então assim eu não estou falando claro daqueles que não podem comprar dificuldades financeiras todo mundo passa e aí a gente tem que se virar mesmo a avareza aqui é aquele apego ao dinheiro mesmo apego à riqueza então é o caso de que às vezes tem alguma coisa que precisa ser trocado na casa de algum modo que precisa ser trocado mas o sujeito não gasta fica vivendo ali de gambiarra coloca um prego no chinelo e tal remenda aqui eu coloquei um prego no chinelo um dia desse de soação o chinelo arrebentou aí coloquei lá e fiquei todo feliz com a Michelle para minha esposa e falei olha que vai lá não pelo amor de Deus vai lá no mercado ficou indignado então isso acontece aí no casamento irmãos esses problemas aí podem acontecer muito bem quais serão os pilares que vão sustentar a aula de hoje a gente já passou por esses pilares aqui no decorrer do curso e tal no decorrer das nossas aulas mas é sempre bom a gente relembrar tá então isso aí esses três pontos que eu vou falar para vocês tem que estar aí no fundo da sua cabeça tem que entrar no seu coração tem que estar estabelecido tá então a primeira coisa que a gente precisa ter aí bem solidificado no nosso coração é que a palavra de Deus nos fornece sim nos ensina a respeito de finanças de como a gente deve tratar o dinheiro de como a gente deve tratar os recursos que Deus nos dá então segundo Timóteo 3,16 a gente sempre está pisando nos mesmos textos né a gente deve ter percebido isso mas é porque eles são fundamentais irmãos a gente está repisando isso porque eles precisam realmente entrar no nosso coração e a gente precisa não somente conhecer mas praticar isso aqui e segundo Timóteo 3,16 é muito interessante que Paulo fala que toda a escritura é inspirada por Deus é soprada por Deus é inspirada por Deus e útil útil proveitosa valiosa útil pra quê? alguém abriu aí segundo Timóteo 3,16 olha só o que Paulo fala aí toda a escritura inspirada por Deus e útil para o ensino e essa palavrinha aí no originário grego tem a ver com transmissão e recebimento de conteúdo tem a ver com ensino doutrinário a Bíblia a escritura é útil é apta pra nos ensinar pra nos ensinar doutrina mas ela não é só útil pra isso pra transmitir conhecimento ela é útil também pra quê? pra repreensão e essa palavrinha aí ela tem um aspecto negativo no sentido de que a Bíblia é útil pra mostrar o erro qual é o caminho errado e hoje no sermão a gente ouviu isso qual é o caminho errado então o sermão hoje foi bem repreensivo nesse sentido de que a Bíblia mostra pra gente o caminho errado que a gente não pode seguir a Bíblia aponta o erro mas a Bíblia não faz só isso ela não aponta só o erro ela é útil também pra quê? para a correção e essa palavrinha já tem um aspecto positivo ou seja a Bíblia não só mostra o erro mas ela mostra também qual é o caminho certo o que que a gente deve por onde a gente deve andar qual é o caminho certo mas ela é útil também pra quê? para a repreensão educação educação na justiça e aí essa palavrinha tem um aspecto diferente do ensino que só transmissão e recebimento de conteúdo essa palavrinha aí para a ideia tem a ideia de disciplina de disciplina de Deus quando Deus te castiga quando há um castigo mas também tem a ideia de treinamento tem a ideia de prática prática onde? na justiça a Bíblia te ensina a Bíblia te ensina a doutrina a Bíblia te mostra o erro a Bíblia te mostra o caminho certo e a Bíblia te mostra como você deve praticar pra que você seja perfeito perfeitamente e aí diz o resto do texto aí no verso 17 certo? de 2 Timóteo então pra que a gente fique aí conforme a lei de Deus então a gente vai seguir na nossa aula a gente vai seguir esses três pontos aí que Paulo fala ensina o que a gente tá fazendo aqui né transmitindo conteúdo recebendo conteúdo então os três pontos da aula vai ser isso vai ser repreensão a Bíblia fala alguns pontos como que a gente não deve tratar o dinheiro por outro lado a Bíblia fala de como a gente deve tratar o dinheiro e aí no final vou trazer alguns aspectos práticos aqui a respeito de como que a gente pode tratar das nossas finanças tá? muito bem então esse é o primeiro pilar que deve estar aí bem sedimentado no seu coração o segundo pilar finanças é responsabilidade masculina a responsabilidade pelas finanças é do homem isso é consequência de ele ser o cabeça da família é consequência de ele ser o reflexo de Cristo no casamento e aí Efésios 5,29 diz que Paulo fala que o marido deve cuidar e alimentar a esposa como Cristo faz com a igreja o que diz lá Efésios 5,29 o marido é aquele então que lidera em amor o marido ele é o pastor ele é o protetor e ele é o provedor de sua casa qualquer livro bíblico a respeito masculinidade bíblica gente crente claro vai trazer esse ponto o marido é o provedor da casa ele que trabalha a responsabilidade está sobre ele a responsabilidade pela boa administração do dinheiro dos recursos dos bens da família é sua isso significa então que a mulher não participe das finanças da casa claro que não claro que não não significa que a mulher não possa participar das finanças da casa e a minha esposinha já falou sobre a mulher virtuosa de provérbios capítulo 31 o que que fala lá da mulher virtuosa no verso 13 fala que ela trabalha de bom grato trabalha com as próprias mãos diz lá no verso 16 que ela examina e compra uma propriedade que ela planta uma vinha com as rendas do trabalho lá no verso 20 diz que a mulher ajuda o necessitado o que que é isso se não participar das finanças da economia da administração da economia da casa é claro que a mulher participa da economia doméstica mas lembre-se a responsabilidade final é do homem responsabilidade aqui pense no seguinte responsabilidade aqui é no sentido de quem é que vai responder diante de Deus pela economia da casa e aí varão você não vai poder falar para Deus foi a mulher que me deste você não vai poder falar que a responsabilidade foi colocada em cima de você mas Tiago a minha esposa ela é muito melhor na administração dessas coisas na administração financeira eu trabalho mas quem administra é ela ela fez contabilidade ela fez economia e eu sou de humanas irmão se a sua esposa é quem administra quem paga as contas sabe quanto é que está faltando beleza ela é uma auxiliadora mesmo mas você marido você tem que ao menos tomar ciência do que está acontecendo na sua casa você tem que participar de decisões relacionadas à vida financeira participar de como que está sendo administrado isso e você deve avaliar também se a sua esposa não está sobrecarregada com essa administração por causa disso e às vezes a sua esposa está nervosa está cansada porque ela está pensando o tempo todo nessas coisas como que pode cortar gasto como que pode comprar como é que vai ser mês que vem etc etc eu vou contar um exemplo pessoal porque assim é o único exemplo que eu tenho assim eu demorei muito para entender isso na nossa vida de casal com eu e Michelle e ela não está aqui então eu posso falar se bem que está gravando então não vai então assim como que era antes eu trabalhava a gente ganhava cada um tinha sua ganha e tal e cada um gastava e pagava as contas era um negócio completamente desorganizado para mim na minha perspectiva eu só sabia que chegava a conta e eu pagava e tal e era quem cuidava que administrava tudo fazia planilha e tal controlava ali e etc etc mas aí o que aconteceu ela virou mãe veio o segundo filho e aí Deus colocou no coração dela o seguinte eu não vou mais trabalhar eu quero ter um tempo para cuidar dos meus filhos eu quero me dedicar à educação dos meus filhos passar um tempo com meus filhos e agora a mãe está off o pai teve que ficar on não teve jeito eu tive que pegar esse negócio para mim aí eu tive que fazer planilha eu tive que saber onde é casa onde é que pronto está aí o dinheiro eu tive que eu tive que pegar isso para mim gente benção a mulher agora está assim caminhando das nuvens porque eu peguei uma responsabilidade que já era minha e ela estava com o peso inteiro disso no casamento então varão homem você tem que começar a participar das decisões financeiras da sua casa certo lembre-se que a responsabilidade última é sua é sua é claro como eu já falei isso não significa que você deve fazer tudo isso sozinho porque quando a gente fala que a responsabilidade é do marido a gente já pensa assim não, é tudo bem não você é trabalhado junto se você não sabe como é que faz peça a ajuda da sua esposa pelo amor de Deus vocês são uma só carne certo conversem junto é muito interessante a Michelle ela fez estatística como eu né mas eu apostatei na estatística e ela gosta bastante e tal se a gente fala assim não, vamos viajar vamos, vamos pensar na viagem cinco minutos depois ela está com a planilha lá de gasto até que vai gastar com isso aqui e almoço e tal é impressionante é claro que eu vou usar esse dom que Deus deu pra ela eu sou péssimo pra isso eu vou usar esse dom que Deus deu pra ela então aproveite os dons as capacidades as habilidades que o seu cônjuge tem pra trabalhar junto a essa questão financeira da casa tá certo? gente, eu fico elogiando minha esposa aqui, mas não adianta não ela gosta mesmo é de uma louça lavada chãozinho limpo uma roupa xaiosa é assim tem que conhecer o nosso cônjuge muito bem então o terceiro pilar aí é da unidade do casal né desembocando aí da responsabilidade masculina da conversa dos dois isso desemboca aí na unidade do casal no casamento os dois se tornam uma só pessoa os dois se tornam uma só carne e isso implica que o dinheiro que a renda as dívidas pertencem aos dois pertence aos dois no casamento não tem essa de que meu dinheiro seu dinheiro você compra as suas coisas eu compro as minhas coisas e ninguém se mete na vida financeira do outro tem que ter essa prestação de contas mútuas especialmente claro quando a situação aperta certo é claro que cada um vai ter as suas idiosfecrasias ali e tal mas o ponto aqui é que a conversa a vida financeira pertence aos dois e no casamento também irmãos tire isso da sua cabeça não importa quem ganha mais não importa não tem esse negócio de um casamento cristão não tem esse negócio de que quem tem o dinheiro tem o poder que bobagem eu dependo financeiramente do meu marido o que é que significa isso é dos dois pertence aos dois a gente às vezes faz essa relação de que se um cônjuge ganha mais ou se só um trabalha especialmente o homem que trabalha fica então logo estabelecida essa relação de subordinação e tal gente não tem isso as decisões da vida financeira em relação ao orçamento da casa pertence aos dois os dois devem conversar sobre as finanças os dois devem tentar chegar a um acordo sobre coisas relevantes e aí e se não for possível a decisão final é de quem do homem a responsabilidade é sua homem explosinhas com todo amor confiem que seu marido pode tomar uma decisão certa confiem e maridos ouçam a sua esposa ouçam a sua esposa porque às vezes a gente abre o cabeça duro para certos gastos para certas contas e de repente numa decisão às vezes a sua esposa traz um problema traz uma preocupação traz um ponto que não está no seu radar e aí você tem que levar isso em consideração nessa dança irmãos que é o casamento tem que ter essa confiança mútua de que o outro vai tomar decisões corretas tá bom muito bem então essas três coisas aí devem estar bem sedimentadas no seu coração no nosso coração então diante desses princípios aí nós vamos então algumas repreensões o caminho errado que a Bíblia fala de que a gente não pode tomar em relação ao uso do nosso dinheiro correções qual é o caminho certo que a gente deve tomar em relação ao nosso dinheiro e como que a Bíblia então nos ajuda na nossa educação em relação ao dinheiro a questão mais prática muito bem primeira advertência que a Bíblia nos traz a respeito do uso do dinheiro é idolatria alguém abre lá em Mateus 6,24 e lê por favor eu já vou colocar os outros pontos aqui para vocês irem abrindo nesses textos aí se vocês quiserem conseguir enxergar não sei se está mal aí para ver Mateus 6,24 essa é a grande advertência que a Bíblia faz a respeito da riqueza das finanças do dinheiro questão da idolatria a gente tem que tomar cuidado com a idolatria alguém lê aí Mateus 6,24 ninguém pode ninguém pode alguém pode servir a dois filhos porque ou há de odiar a um e amar o outro ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro não podeus servir a Deus e as riquezas curioso né Jesus fala no sermão do monte falar desses dois deuses né e é curioso porque no antigo testamento muitos deuses que tinham ali que os pós-pagãos adoravam estavam relacionados com algum aspecto da vida econômica é muito interessante isso e aí lembra né o que é idolatria idolatria a gente já teve essa aula idolatria é tudo aquilo que absorve o seu coração você gasta tempo você gasta esforço você sacrifica sua família você sacrifica relacionamentos para conquistar aquilo que você quer e aí só de imaginar que você possa perder aquilo pelo qual você lutou tanto você vai ficar ansioso você fica nervoso você fica preocupado você não dorme isso aí é sintoma de que a riqueza o dinheiro tomou o seu coração ou está tomando o seu coração então a grande a grande advertência que a Bíblia fala a respeito do dinheiro é da idolatria segunda advertência que a Bíblia fala a respeito do dinheiro é a questão da cobiça 1 Timóteo 6 9 e 10 quem achou pode ler por favor e aí eu já estou aqui com o Eclesiastes 5 10 eu vou ler aqui olha só quem ama o dinheiro jamais dele se farta o textinho que a gente leu e quem ama a abundância nunca se farta da renda também isso é vaidade é fumaça é vapor alguém lá lê 1 Timóteo 6 verso 9 e 10 isso é muito chocante assim porque Paulo fala que gente da igreja desviou da fé por causa da cobiça por causa desse desejo desenfreado de ter riquezas olha só como isso é algo insidioso como que isso é traiçoeiro como que isso é sorrateiro isso pode entrar no nosso coração a gente nem percebe essa cobiça e a cobiça como diz Eclesiastes é insaciável você nunca está satisfeito como certa vez perguntaram o primeiro bilionário do mundo o John Rockefeller perguntaram pra ele o quanto de dinheiro seria suficiente o quanto de dinheiro seria suficiente pra ser feliz aí quem que ele respondeu só mais um pouquinho só mais um pouco você nunca está satisfeito você sempre quer mais um pouco e a cobiça é desse jeito você sempre vai querer mais você nunca vai estar satisfeito nunca vai estar grato você sempre vai querer algo melhor certo? é claro que isso não significa que você não possa fazer ali uma sei lá uma reserva de emergência ou planejar sua aposentadoria ou buscar um prego um cargo melhor isso não significa isso mas você precisa avaliar bem se aquela coisa que você quer se aquela função se aquele cargo que você almeja será que isso não é fruto da cobiça? será que o seu descanso não está sendo encontrado no dinheiro? terceira advertência que a Bíblia fala a respeito do dinheiro é a questão da arrogância isso aí é muito interessante Deuteronômio capítulo 8 versos 11 a 18 olha só eu vou ler isso daqui guarda-te não te esqueças do Senhor teu Deus não cumprindo os seus mandamentos os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno para não suceder que depois de teres comido estiveres farto depois de haveres edificado boas casas e morado nelas depois de se multiplicarem os teus gatos e os teus rebanhos e se aumentar a tua prata e o teu ouro e ser abundante tudo o quanto tens o povo estava quase entrando em Canaã e Deus estava falando vocês fizerem tudo isso ganharem tudo isso e etc, etc verso 14 se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito da casa da servidão que te conduziu para aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras de escorpiões e de secura em que não havia água e te fez sair água da pederneira que no deserto te sustentou como aná que teus pais não conheciam para te humilhar e para te provar e afinal te fazer bem não digas pois o teu coração a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas antes te lembrarás do Senhor teu Deus porque é Ele que te dá força para adquirir riquezas para confirmar a sua aliança que sobre o juramento prometeu aos teus pais como hoje se vê olha que curiosa essa advertência que Deus faz na abundância a gente pode esquecer de Deus é muito fácil nós esquecermos de Deus quando as coisas estão indo bem financeiramente é muito fácil a gente achar que o que nós ganhamos é fruto exclusivamente do nosso trabalho do nosso esforço da nossa dedicação da nossa disciplina e a gente esquece que isso é benção de Deus é dom de Deus é muito fácil nós nos sentirmos superiores aos outros por causa do nosso trabalho por causa do nosso cargo por causa da nossa situação financeira por causa do que a gente tem pelos bens que a gente possui é muito fácil cair na arrogância então advertência que a Bíblia fala cuidado com a arrogância para você não esquecer de Deus e não esquecer também do próximo o próximo ponto aí ansiedade quase ninguém vive isso né ansiedade Eclesiastes 5 12 no texto que a gente leu no começo aí a outra pessoa já abre em Provérbios 15 16 e 17 eu vou ler aqui Eclesiastes 5 12 e uma pessoa por favor leia Provérbios 15 versos 16 e 17 olha só Eclesiastes 5 12 doce é o sono do trabalhador quer coma pouco quer muito mas a fartura do rico não o deixa dormir alguém abre lá em Provérbios 15 16 e 17 melhor eu melhor eu pouco havendo o temor do Senhor do que grande tesouro onde há inquietação melhor é um prato de hortaliça onde há amor do que o bom encerrado e com ele roda olha só Provérbios é uma delícia né aquelas pauladas assim que chega trem no joelho o sujeito que só pensa em dinheiro não dorme porque ele fica pensando como que ele pode ganhar mais o que que ele perdeu com aquela oportunidade né que vacilou ou estou com medo de perder o que já tem puxa vida a bolsa está aí né batendo 130 mil pontos se eu tivesse investido há 4 meses atrás 3 meses atrás olha só o que que eu perdi ah não mas eu vou investir agora 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 sim vai deslanchar mas e se vê outra pandemia se você acompanhou ano passado né a bolsa estava chegando 120 mil pontos toda a minha caiu mais na metade e aí a gente pegou dinheiro pegou muito dinheiro e teve gente que se matou coisa feia coisa feia aí o que que Provérbios fala é melhor ter pouco temendo ao senhor comendo uma saladinha ali simples do que ter grande tesouro comendo um churrascão mas aí você tem inquietação você tem ódio você tem nervosismo você tem ansiedade simplicidade próximo ponto fugacidade a fugacidade das riquezas Provérbios 23 4 e 5 alguém lê lá por favor Provérbios 23 4 e 5 olha só as riquezas né tomando asas né e tem até uma figurinha né aí no emoticon né um dinheirinho com asinha assim isso é muito apropriado 1 Timóteo 6 6 e 17 exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza mas em Deus que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento e aí como Provérbios fala e Eclesiastes também fala muito disso o dinheiro é como vapor fugaz você tenta segurar mas ele escapa talvez você sinta isso quando você vai fazer a declaração do imposto de renda né você vê lá que você recebeu no ano sei lá 80 mil reais aí você olha cadê esse dinheiro o que que eu fiz com esse o que que aconteceu né e aí você tem algo mais rápido do que a luz irmãos é a velocidade com que o salário sai da conta né chega no dia no mesmo dia já saiu paga a conta e tal colocar a esperança na riqueza só vai trazer sofrimento às vezes você economiza o ano inteirinho né tal aí vamos viajar vamos sumiu igual vingadores mesmo virou a ponte é impressionante é impressionante a confiança a esperança na riqueza vai trazer sofrimento ela é instável muito bem então essas são algumas advertências aquilo que a bíblia fala olha esse aqui é o caminho errado pra você pensar a respeito do dinheiro agora qual é o caminho certo então vamos lá para as orientações que a bíblia nos fala a respeito do uso do dinheiro e aí eu vou colocando aqui também muito bem aparece ok vamos lá primeiro ponto importante mordomia primeiro ponto importante vamos lá primeira crônicas capítulo 29 verso 14 quem achou aí pode ler por favor primeira crônicas capítulo 29 verso 14 olha só isso aí é naquele caso que o pessoal o povo de Israel começou a entregar ofertas e tal para a construção do templo e aí Davi faz essa oração isso aqui não partiu da gente isso aqui a gente está devolvendo para o Senhor o que o Senhor já nos deu e aí Ageu capítulo 2 verso 8 Ageu está na bíblia antigo testamento diz lá minha é a prata Deus falando minha é a prata meu é o ouro diz o Senhor dos exércitos olha só a Deus a Deus pertence todas as coisas todas as riquezas pertencem a Ele todo o dinheiro que você recebe todo o dinheiro que nós recebemos pertencem a Deus nós somos mordomos das coisas de Deus Ele nos dá para que a gente administra e isso é consequência do mandato cultural que Deus estabeleceu lá na criação nós devemos fazer o que? guardar e cultivar a criação de Deus e Deus nos concedeu habilidades Deus nos concedeu dons Deus nos concedeu conhecimentos para poder fazer isso então nós devemos produzir sim nós devemos trabalhar e também devemos cuidar dos recursos que Deus nos dá e isso já deveria nos levar a pensar em como nós estamos gastando o nosso dinheiro na verdade é de Deus como estamos administrando as nossas finanças será que Deus realmente se agrada da sua avareza? será que Deus se agrada da sua gastança? mordomia nós somos mordomos nós devemos ser bons administradores do que Deus coloca sobre nós pense na parábola dos talentos é mais ou menos aquilo ali Deus te deu um pouquinho cuide desse pouco guarda desse pouco trabalha em cima desse pouco Deus te deu muitão trabalha em cima desse muitão cuide desse muitão seja mordomo desse muitão certo? então é assim que a gente deve pensar segundo ponto fé salmo 127 1 verso 2 bem conhecido alguém lê com gentileza aí salmo 127 1 2 em vão se o Senhor não edificar a casa de novo trabalho e de novo se o Senhor não guardar a cidade em vão que esteja se tira e no último não será levantar de madrugada e voltar tarde comendo o pão que levanta a gente e a gente aos seus amados e o que a gente olha só fé ou seja confiar em Deus e não como o Paulo fala confiar na instabilidade da riqueza confiar que Deus está cuidando de você e é muito interessante esse finalzinho do verso 2 que ele fala que Deus dá aos seus amados enquanto dormem enquanto não está trabalhando Deus dá Deus cuida de você é claro que o trabalho é responsabilidade nossa é uma responsabilidade sua é uma vocação divina nós somos chamados a trabalhar mas se Deus não estiver nesse negócio se você não entender que você está trabalhando por causa do chamado que Deus colocou em cima de você para guardar para agradar a Deus para amar ao próximo com o seu trabalho ali no seu trabalho também se você não tiver isso no seu coração estabelecido no seu coração você vai achar que tudo depende de você você vai começar a achar que tudo depende do seu próprio esforço aí você vai acordar de madrugada aí você vai dormir tarde você vai começar com um tom amargo fruto da ingratidão poderia ter mais fruto do ressentimento olha o que eu perdi olha o que a gente está perdendo você só vai se desgastar no trabalho por isso a confiança a nossa fé não tem que estar no nosso trabalho em si como fonte do nosso sustento como fonte do sustento da nossa família mas tem que estar em Deus terceiro ponto contentamento filipenses 4 10 13 texto muito conhecido aí também filipenses 4 10 13 quem achou pode ver também tem essa bíblia de celular vou te falar uma coisa viu leva meia hora para você achar que um negócio eu não trouxe meu número de papel está vendo filipenses 4 10 13 quem achou pode ler aí por favor alegrei-me sobre a maneira do Senhor porque agora não vejo mais renovar-se ao meu favor o vosso cuidado o Paulo também já tinha exame mas faltava oportunidade digo isso não por causa da pobreza porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação tanto ser estar humilhado como também ser honrado de tudo e de todas as circunstâncias já tenho experiência tanto de fatura como de fome assim de abundância como de escassez tudo posse naquele que notalece tudo posse naquele que notalece muito interessante o que chama a atenção nesse texto são os altos e baixos da vida do o pastor Paulo ele passou por tudo por qualquer coisa ele foi humilhado ele passou por honra ele passou por partura passou por fome passou por abundância passou por escassez passou por solidão passou por companheirismo ele foi abandonado mas ele também foi cuidado e aí lá em Filipenses escreveu em Filipenses ele está numa prisão domiciliar com o sujeito amarrado com ele o tempo todo e aí ele interpreta tudo isso todas as experiências que ele teve sejam boas sejam ruins ele interpreta tudo isso como um aprendizado todas as circunstâncias que ele passou serviram para que o coração dele fosse treinado para que ele aprendesse o que? contentamento é aquele estado de descanso de satisfação pelo cuidado de Deus em qualquer situação aí por isso ele fala tudo posso naquele que me fortalece eu posso passar por fatura eu posso passar por fome eu posso passar por abundância eu posso passar por escassez por que? porque Deus está comigo porque Deus está cuidando de mim ele me fortalece e por causa dele então eu posso viver feliz com o que eu tenho em qualquer situação esse é o modo de pensar que a gente tem que ter essa é a forma correta de interpretar as circunstâncias as experiências que a gente passa na vida como um todo e claro em relação também às finanças ao invés da gente ficar reclamando ficar descontente com o que a gente tem amargurado pelo que a gente não tem a gente tem que estar contente satisfeito agradecido pelo cuidado de Deus como é que você vence a insatisfação como é que você vence a cobiça como é que você vence esse desejo de ter mais e mais se vence com contentamento descanso e satisfação pelo cuidado de Deus em qualquer situação pensa no cuidado que Deus tem com você hoje o que teve com você hoje pensa aí na sua família o café da manhã que você tomou de repente você planejou em sair para almoçar fora ou com a família mesmo reunida ali na mesa todo mundo comendo conversando gente cuidado de Deus em coisas simples próximo ponto frugalidade provérbios 30 verso 7 9 eu vou ler aqui mas alguém abre também em Mateus 6 11 que a gente sabe de qual mas é porque você não sabe o endereço Mateus 6 11 e aí em 1 Timóteo 6 8 outra pessoa abre também então alguém vai lá em Mateus 6 11 e em 1 Timóteo 6 8 eu vou ler aqui provérbios 30 verso 7 a 9 frugalidade está muito relacionado com a questão da mordomia isso aqui frugalidade o nosso pensamento e a nossa prática financeira deveria girar em torno disso aqui frugalidade olha só provérbios 30 verso 7 9 duas coisas te peço mas não negues antes que eu morra afasta de mim a falsidade e a mentira não me dês nem a pobreza nem a riqueza dá-me o pão que me for necessário para não suceder que estando eu farto te negue e diga e diga quem é o Senhor ou que é empobrecido venha furtar e profame o nome de Deus dá-me o que é necessário não me dê muita coisa não me dê pouca coisa me dá o meu sustento e aí Jesus ensinou a gente a orar isso não foi? Mateus 6,11 o que que diz lá? o pão nosso de cada dia dá-nos hoje nos dê o nosso pão diário 1 Timóteo 6,8 olha só irmãos Deus nos dá recursos que são escassos Deus nos dá recursos que são finitos por isso a gente tem que ser moderado no uso do dinheiro ao contrário do que a nossa cultura consumista nos oferece e anuncia a nossa necessidade de ter determinada coisa nós devemos evitar desejos supérfluos desejos excessivos que só vão trazer endividamento ali nós devemos administrar bem o que Deus nos dá prezando e sendo gratos pela simplicidade isso é simples irmãos não é ser esculhambado não também frugalidade não é todos terem o mesmo padrão financeiro não é você viver de acordo com a condição financeira que Deus deu a você lembrando-se de que como Paulo fala em 1 Timóteo tendo sustento e com o que nos vestir esteja contente esteja satisfeito muita angústia vai sumir da sua vida se esse versinho entrar no seu coração tendo sustento e com o que nos vestir estejamos contentes seja agradecido por cada refeição que você toma por cada coisinha que você recebe de Deus e aí você deve se perguntar e também conversar com seu concha a respeito disso nos seus gastos ali será que isso realmente é necessário será que esse rodo aqui que gira 360 graus e tal e ele limpa e tem um dispenser lá que você já coloca o negócio será realmente necessário ou ele vai ficar entulhado lá ou será que aquele rodinho ali de 10 reais será que eu estou falando isso porque eu pesquisei eu achei que ia ser melhor mas eu achei que ia dar mais trabalho para limpar o chão mas assim o rodinho funciona será que isso é necessário então a gente tem que pensar nessas coisas sim da frugalidade da simplicidade e aí olha só que interessante eclesiastes 5 18 a 20 que a gente leu e outra pessoa abre lá também eclesiastes 9 7 a 9 estamos acabando tá esse é o penúltimo slide nossa eclesiastes 9 7 a 9 eu vou ler aqui eclesiastes 5 18 a 20 olha que delícia isso aqui eis o que eu vi eis o que eu vi boa e bela coisa é comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho com que se afadigou debaixo do sol durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu porque esta é a sua porção quanto a um homem a quem Deus conferiu riquezas e bens e lhe deu o poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho isto é dom de Deus porque não se lembrará muitos dos dias da sua vida porquanto Deus lhe enche o coração de alegria eclesiastes 9 7 a 9 quem achou pode ler então eu vou ler aqui porque eu já abri aqui olha só vai pois come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho pois Deus já de antemão se agrada das suas obras em todo o tempo sejam alvas as suas vestes e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça cabeça goza a vida com a mulher que amas todos os dias de tua vida fugaz os quais Deus te deu debaixo do sol porque esta é a tua poção nesta vida pelo trabalho com que te apadigaste debaixo do sol olha só que interessante irmãos Deus nos dá recursos para que administremos bem a fim de que possamos aproveitar desfrutar do que a gente pode ter pelo fruto do nosso trabalho isso pode parecer contraditório com o que a gente viu antes da frugalidade mas não é porque aqui não é descontrole e Salomão vai passar um livro inteirinho de Eclesiastes falando exatamente isso que quando o nosso coração se volta para as coisas debaixo do sol para as coisas fugazes a gente não vai encontrar satisfação aí você vai poder gastar e tudo e tal tentando encher o seu coração de prazeres mas você vai sentir o gosto de pó no final não vai te satisfazer mas quando a gente olha para cima do sol quando a gente entende que a fonte de todas as coisas é o próprio Deus aí sim a gente pode aproveitar as coisas debaixo do sol do jeito certo da maneira correta e esse desfrute é feito com moderação também ok? estamos caminhando bem? então a gente viu a questão como a gente não deve pensar a respeito do dinheiro como que a Bíblia fala a respeito do aspecto positivo e agora algumas práticas aqui para a gente concluir achei tão bonitinha essa conta muito bem primeiro ponto questão prática em outra pesquisa se você pesquisar também lá no Google dá uma googleada lá dizia lá em outra pesquisa que eu vi que 66% dos casais pesquisados não conversam sobre finanças não conversam senão está no top mas gente se os dois são uma só carne se a vida financeira é algo que pertence aos dois então vocês precisam conversar sobre isso e os cônjuges devem levar em consideração as diferenças que cada um tem em relação à vida financeira porque nós levamos para o casamento certas crenças certas práticas relacionadas ao dinheiro às vezes um cônjuge foi criado em uma família em que a questão financeira que o dinheiro não era não era problema que o dinheiro foi feito para gastar mesmo e aí de repente a pessoa não passou dificuldade mas aí me caso com a pessoa que passou dificuldade e para esse outro cônjuge é importante tem coisas que devem ser valorizadas é importante poupar é importante guardar porque ela sofreu muito ela teve escassez então a gente não pode gastar com essas coisas vocês precisam entender um ao outro conversar sobre essas coisas conversar sobre a vida financeira então conversem sobre os seus hábitos no uso do dinheiro o que que é importante para cada um o que que é importante para cada um onde é que os recursos estão alocados em que que vocês tem gastado mais é possível reduzir os gastos a gente vai investir em que quais são os hábitos que vocês têm a respeito do dinheiro outra coisa que vocês devem conversar é sobre suas expectativas no casamento em relação ao dinheiro na vida familiar o que é que cada um espera do outro em relação à vida financeira o que é que ambos esperam os dois esperam da vida financeira da família vocês têm algum projeto juntos em relação ao dinheiro vocês estão pensando em se mudar mudar de apartamento comprar uma casa etc vocês têm esse negócio vocês pensam isso juntos ou o negócio é bem atabalhoado você vai seguindo conceitos e tal vocês precisam conversar sobre essas coisas quais são as expectativas que cada um tem a respeito da vida financeira vocês precisam conversar também sobre os deveres de cada um no casamento em relação à vida financeira como a gente já viu se os dois trabalham se só o homem trabalha não tem problema nenhum em que a responsabilidade da vida financeira seja ali dividida ou melhor compartilhada entre os cônjuges então vocês precisam conversar sobre quem vai pagar o que quem vai ficar responsável por determinado gasto da família compartilhem a administração compartilhem o uso do dinheiro como é que está a situação dos móveis da roupa da sua casa porque isso é muito pesado para ficar sobre os ombros de um só eu sou muito relato com relação a roupas às vezes eu vejo uma camisa lá e aí a Michelle chega para mim você vai com essa roupa qual o problema está furada buracão assim é mesmo com roupa puída assim a gente tem aquelas bolinhas velhas do trabalho vai com essa daí pelo amor de Deus parece que não tem esposa mas vocês precisam conversar a respeito disso dos deveres de cada um no casamento certo em relação à vida financeira segundo ponto importante de prática faça um planejamento e tenha controle da sua vida financeira isso aqui não é coisa de coach certo olha lá Lucas capítulo 14 verso 28 e 30 olha que interessante que Jesus fala aí Jesus está falando a respeito desse texto aí do custo do discipulado as pessoas estão querendo seguir ele tudo e tal e aí Jesus dá uma lição de que você tem que pensar bem antes de você seguir Jesus porque você precisa olha só o que Jesus fala aí Lucas capítulo 14 verso 28 e 30 quem achou pode ler por favor olha só Jesus falando sobre o custo do discipulado né da gente pensar bem e ele usa uma ilustração bem simples né de um princípio assim comum você tem que planejar antes de construir alguma coisa você tem que ter planejamento você tem que avaliar os custos você tem que avaliar quanto é que você recebe etc provérbios 27 versos 23 a 24 olha só procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos porque as riquezas não duram pra sempre nem a coroa de geração em geração então você precisa fazer o planejamento você precisa ter o controle da sua vida financeira isso é chato é trabalhoso mas é necessário então coloca lá numa planilha tudo que entra tudo que sai tem site aí que já tem a planilha pronta só você baixar tem aplicativo já que conecta ali com a sua conta do banco e aí você pode organizar tudo ali planejar fazer o planejamento tudo no aplicativo mas coloque lá quais são os seus gastos essenciais aquelas coisas que você não tem como fugir conta de água luz aluguel imposto todas essas coisas o que é que você quais são aqueles gastos necessários educação puxa é necessário pagar ok é necessário mas será que precisa realmente pagar dois mil reais naquela escola lá será que uma outra então coloque essas coisas quais são as coisas supérfluas né aquelas coisas relacionadas a entretenimento e tal a gente precisa pensar a respeito dessas coisas você precisa saber com o que você gasta quanto como onde você gasta o dinheiro a gente precisa evitar dívidas será realmente você precisa da TV a cabo mais Netflix mais Disney Plus mais Amazon sem nada é muito problema você não vai conseguir assistir tudo o resto da sua vida faça uma reserva de emergência também isso aqui é muito importante para quando acontecer ali algo inesperado você investir um dinheirinho ali para quando surgir um negócio assim emergencial mesmo você precisa ter o controle da sua vida financeira e uma coisa que tem que entrar no cálculo daí é o que fala lá em Efésios 4,28 se alguém puder abrir lá Efésios 4,28 vamos ver quem abre primeiro aqui sou eu ou você Efésios 4,28 cadê Efésios aqui meu povo Efésios 4,28 olha só que interessante que Paulo fala Efésios 4,28 aquele que furtava não furte mais antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom para que tenha com que acudir ao necessitado isso é muito interessante porque o ladrão ele chegava lá e tirava das pessoas agora por causa de Cristo o que ele vai fazer ele vai trabalhar ganhar com as próprias mãos honestamente e ao invés de tirar dos outros ele vai dar para os outros então uma coisa que tem que estar no nosso pensamento no nosso dinheiro ali com o que a gente investe é o que? amor ao próximo ajudar o necessitado isso tem que estar nas nossas nas nossas finanças aí eu não estou falando de você doar para a igreja eu não estou falando de você entregar o dízimo eu estou falando de você separar um dinheiro para ajudar para auxiliar o próximo seja dando esmola seja doando para uma instituição etc essas coisas e aí por fim claro que não poderia faltar né? dízimo o padrão do novo testamento no dízimo a respeito do dízimo é contribuir conforme disposto no coração conforme está aí Paulo fala em 2 Coríntios né? eu concordo eu sou adepto de que os 10% do antigo testamento é um valor orientador é um valor bacana é um valor justo para a gente seguir então eu dou os 10% por que que eu não coloquei o dízimo como fazendo parte ali como sendo sujeito ao planejamento e controle das minhas finanças? por que? isso aprendi no seminário nunca mais esqueci por que que eu não coloquei como sendo parte sujeito ao planejamento e controle? porque o dízimo não é meu para que eu administre entendeu? ele não é meu ah eu tive que consertar o carro 2 mil reais e agora? apertou a situação então eu vou fazer o seguinte eu vou pelos próximos 6 meses eu vou doar menos dízimo e aí lá no 13º salário eu dou um pouquinho mais que é para compensar está errado eu estava conversando alguns anos atrás eu estava conversando com um diálogo de outra igreja e aí ele me contou o caso de uma irmã que chegou assim e falou para ele ô irmão me empresta um dinheiro para eu poder entregar o dízimo na igreja? gente como assim? veja eu recebo de Deus para que eu devolva a melhor parte para ele e essa prática de entregar o dízimo é um modo de Deus e na prática é um modo de Deus ensinar para você que tudo pertence a ele e também é um excelente treinamento para que o seu coração seja desarraigado de ele é excelente e também é uma maneira de Deus nos ensinar que o que ele deixou para você é suficiente é o cuidado dele com você e que você precisa administrar bem deu para entender alguma dúvida? infelizmente não temos tempo ficou claro irmãos aí algumas coisinhas ok beleza então amém amém varão amém ela nos repreende ela nos corrige e ela nos educa na justiça obrigado porque o Senhor nos conforme já comenta a palavra obrigado porque o Senhor nos mostra os nossos erros que a gente não sai daqui amardurado que saiamos daqui Deus com um ídolo amém em nosso coração quebrado destruído que o Senhor seja entronizado em nosso coração que sejamos responsáveis na administração dos recursos que o Senhor nos dá que o Senhor nos ajude que nós como casais como família a gente possa conversar sobre isso que a gente possa administrar bem o que o Senhor nos dá que a gente possa se alegrar possa estar contente com o que o Senhor nos dá que o Senhor nos ajude a praticar essas coisas em nome de Jesus amém nós bom dia para vocês bom domingo até de noite se Deus quiser amém